Troco esse celular quebrado, desconfigurado numa Hilux nova, zero, configurada com ar-condicionado. Hilux véia também, não quero não, tem que ser do ano. Tô olhando pros dois lados assim porque é duas câmeras, né? E então, volto mil e trezentos reais, é muito dinheiro. Eu vou ter que voltar, é um real, porque voltando mil e trezentos não aparece ninguém pra trazer uma Hilux nova, configurada aqui na porta da banca, né? Então eu voltando um real, quem sabe alguém traz, porque mil e trezentos acho que é muito esmola demais, o santo desconfia, tem esse ditado, né? Então eu acho que pode ficar melhor assim, só falta eu voltar um real só, mas eu volto mil e trezentos ainda, né? O celular não presta, né? Tem que estar com a bateria gorda, tem que trocar a bateria, né? Se trocar a bateria não resolver, é só mandar consertar ele, o celular, né? Caso ele tiver conserto, né gente? Então, é uma proposta que é adequada. Cês não acham, não? Eu estudei sétima série A, então tem que ter também uma mente configurada de modo adequado, né? Tem que ter uma certa configuração. Valeu, obrigado gente. Nada contra os analfabéticos, né? Mas, é, tem que ter gente falando que eu sou analfabético aí, se tiver, né? Eu acho que tem, deve ter, né? E não sei se eu acho também, não, eu acho que eu acho, né? Aí, eu não sou analfabético não, é sétima série A. Valeu gente, briga!